O Cacique Índio Seattle O grande chefe de Washington mandou dizer que deseja comprar a nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também de sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua parte, pois sabemos que ele não precisa da nossa amizade. Vamos, porém, pensar em sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra. O grande chefe de Washington pode confiar no que o chefe Seattle diz com a mesma certeza com que nossos irmãos brancos podem confiar na alteração das estações do ano. Minhas palavras são como as estrelas. Elas não empalidecem nunca. Como podes comprar ou vender o céu e o calor da terra? Tal ideia é-nos muito estranha. Se não somos donos da pureza do ar ou do resplendor da água, como então podes comprá-los? Cada torrão desta terra é sagrado para o meu povo. Cada folha reluzente de pinheiro, cada praia arenosa, cada véu de neblina na floresta escura, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados nas tradições e na consciência do meu povo. A seiva que circula nas árvores carrega consigo as recordações do índio. O homem branco esquece a sua terra natal e, depois de morto, sai a vagar por entre as estrelas. Os nossos mortos nunca esquecem esta formosa terra, pois ela é a mãe do índio. Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O cerco, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. As cristas rochosas, o verde das campinas e o calor que emana do corpo de um mustangue e o homem, todos pertencem à mesma família. Portanto, quando o grande chefe de Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra, ele exige muito de nós. O grande chefe manda dizer que irá reservar para nós um lugar em que possamos viver confortavelmente. Ele será nosso pai e nós seremos os seus filhos. Portanto, vamos considerar a tua oferta de comprar a nossa terra. Mas não vai ser fácil, não, porque esta terra é para nós muito sagrada. Esta água brilhante que corre nos rios e regatos não é apenas água, mas sim o sangue de nossos ancestrais. Se te vendemos a terra, terás de te lembrar que ela é sagrada e terás de ensinar a teus filhos que é sagrada e que cada reflexo espectral na água límpida dos lagos conta os eventos e as recordações da vida do meu povo. O rumorejar da água é a voz do pai de meu pai. Os rios são nossos irmãos, eles apagam nossa sede. Os rios transportam nossas canoas e alimentam nossos filhos. Se te vendemos a nossa terra, terás de te lembrar e ensinar a teus filhos que os rios são irmãos nossos e teus e terás de dispensar aos rios a afabilidade que darias a um irmão. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um lote de terra é igual a outro, porque ele é um forasteiro que chega na calada da noite e tira da terra tudo o que necessita. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga e depois de a conquistar ele vai embora. Deixa para trás os túmulos de seus antepassados e não se importa. Arrebata a terra das mãos de seus filhos e também não se importa. Ficam esquecidos a sepultura de seu pai e o direito de seus filhos é herança. Ele trata sua mãe, a terra e seu irmão, o céu, como coisas que podem ser compradas, saqueadas, vendidas como ovelhas ou miçangas cintilantes. Sua voracidade arruinará a terra um dia, deixando para trás apenas um grande deserto. Não sei. Nossos modos diferem dos teus. A vista de tuas cidades causa tormento aos olhos do índio. Mas talvez isto seja assim, por ser o índio um selvagem que nada entende. Não há sequer um lugar calmo nas cidades do homem branco. Não há um lugar onde se possa ouvir o desabrochar da folhagem na primavera ou o tinir das asas de um inseto. Mas talvez assim seja por ser eu um selvagem que nada cumpriendo. O barulho parece apenas insultar os nossos ouvidos. E que vida é aquela se o homem não pode ouvir a voz solitária do curiango ou, de noite, a conversa dos sapos em volta de um brejo? Sou um índio e nada compreendo. O índio prefere o suave sussurro do vento a sobrevoar a superfície de uma lagoa e o cheiro do próprio vento purificado por uma chuva do meio-dia ou recendendo a pinheiros. O ar é precioso para o índio porque todas as criaturas respiram em comum. Os animais, as árvores, o homem. O homem branco parece não perceber o ar que respira. Como um moribundo em prolongada agonia, ele é insensível ao ar fético. Mas, se te vendermos nossa terra, terás de te lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar reparte seu espírito com toda a vida que ele sustenta. O ar que deu ao nosso bisavô o seu primeiro sopro de vida também recebe o nosso último suspiro. E, se te vendermos nossa terra, deverás mantê-la reservada, feita santuário, como um lugar em que o próprio homem branco possa ir saborear o vento adoçado com a fragrância das flores rampestres. Assim, pois, vamos considerar tua oferta para comprar nossa terra. Se decidirmos aceitar, farei uma condição. O homem branco deve tratar os animais desta terra como se fossem seus irmãos. Sou um selvagem e desconheço que possa ser de outro jeito. Tenho visto milhares de misões apodrecendo na pradaria, abandonados pelo homem branco que os abatia a tiros disparados do trem em movimento. Sou um selvagem e não compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser mais importante que o bisão que nós, os índios, matamos apenas para o sustento de nossa vida. O que é o homem sem os animais? Se todos os animais acabassem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito um dia. Porque tudo quanto acontece aos animais, logo acontece ao homem. Tudo está relacionado entre si. Deves ensinar a teus filhos que o chão debaixo de seus pés são as cinzas de nossos antepassados. Para que tenham respeito ao país, conta a teus filhos que a riqueza da terra são as vidas da parentela nossa. Ensina a teus filhos o que temos ensinado aos nossos, que a terra é nossa mãe. Tudo quanto fere a terra, fere os filhos da terra. Se os homens cospem no chão, cospem sobre eles próprios. De uma coisa sabemos, a terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Disto temos certeza. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família. Tudo está relacionado entre si. Tudo quanto agride a terra, agride os filhos da terra. Não foi o homem quem teceu a trama da vida. Ele é meramente um fio da mesma. Tudo que ele fizer a trama, a si próprio fará. Os nossos filhos viram seus pais humilhados na derrota. Os nossos guerreiros sucumbem sob o peso da vergonha. E depois da derrota, passam o tempo em ócio, envenenando o seu corpo com alimentos adocicados e bebidas ardentes. Não tem grande importância onde passaremos os nossos últimos dias. Eles não são muitos. Mas algumas horas, mesmo nos invernos, e nenhum dos filhos das grandes tribos que viveram nesta terra, ou que tem vagueado em pequenos bandos pelos bosques, sobrará para chorar sobre os túmulos, um povo que um dia foi tão poderoso e cheio de confiança como o nosso. Nem o homem branco, que tem um Deus que com ele passeia e conversa, como de amigo para amigo, pode ser isento do grande destino comum. Poderíamos ser irmãos, apesar de tudo. Vamos ver. De uma coisa sabemos, que o homem branco venha, talvez, um dia descobrir. O nosso Deus é o mesmo Deus. Talvez julgues, agora, que o podes possuir do mesmo jeito como desejas possuir nossa terra. Mas não podes. Ele é o Deus da humanidade inteira, e é igual sua piedade para com o índio e o homem branco. Esta terra é querida por ele, e causar dano até recumular de desprezo o seu Criador. Os brancos também vão acabar um dia, talvez mais cedo do que todas as outras razas. Continua poluindo a tua cama, e has de morrer uma noite, sufocado em teus próprios dejetos. Esse destino é para nós um mistério, pois não podemos imaginar como será quando todos os bisões forem massacrados, os cavalos bravios domados, as brenhas das florestas carregadas de odor de muita gente, e a vista das velhas colinas empanada por pios que falam. Onde ficará o amaranhado da mata? Tudo terá acabado. Onde estará a águia? Irá acabar. Restará dar adeus a andorinha e a caça, o fim da vida e o começo da luta pela sobrevivência. Compreenderíamos, talvez, se conhecêssemos com o que sonha o homem branco, se soubéssemos quais as esperanças que transmite aos seus filhos nas longas noites de inverno, quais as visões do futuro que oferece às suas mentes para que possam formar desejos para o dia de amanhã. Somos, porém, selvagens. Os sonhos do homem branco são para nós ocultos, e por serem ocultos, temos de escolher o nosso próprio caminho. Se consentirmos, será para garantir as reservas que nos prometeste. Lá, talvez, possamos viver os nossos últimos dias conforme desejamos. Depois que o último índio tiver partido e sua lembrança não passar da sombra de uma nuvem a pairar acima das pradarias, a alma do meu povo continuará vivendo nestas florestas e praias porque nós a amamos como um recém-nascido ama o bater do coração de sua mãe. Se te vendemos a nossa terra, ama-a como nós a amávamos. Protege-a como nós a protegíamos. Nunca te esqueças de como era esta terra quando dela tomaste posse. E com toda a tua força, e teu poder e todo o teu coração, conserva-a para teus filhos e ama-a como Deus nos ama a todos. De uma coisa sabemos, o nosso Deus é o mesmo Deus. Esta terra é por ele amada, e nem mesmo um homem branco pode evitar este nosso grande destino comum. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL